Oi gente, tudo bem com vocês? Sábado 27 de julho de 2024. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo nas Olimpíadas, em Terras Tupiniquins temos jornalista do UOL, a tal da Mônica Bergamo, tomando uma rasteira de esbanja. Ela fez um questionamento, esbanja desconversou, e depois ela descobriu que foi passada para trás. Ora, ora, quem poderia imaginar? Eu vou trazer aqui na íntegra, eu sei que falando assim ficou um pouco vago, mas quando eu trazer aqui o print da conversa, exposto inclusive pela própria Mônica Bergamo, a coisa fica muito mais interessante. Inclusive, vamos falar bastante também sobre Olimpíadas, e só dando uma satisfação, eu não sei se vocês que estão me assistindo aí viram o vídeo que eu postei pela manhã e esse vídeo desapareceu. Pois é, era um vídeo com várias coisas bem pesadas que eu trouxe para vocês, sobre o que vinha acontecendo nas Olimpíadas, e não sei porquê, caiu. Eu repostei, caiu de novo. Inclusive, eu peço especificamente para você que está vendo o vídeo pelo Facebook, clica no botãozinho de compartilhar que tem aí na plataforma, e manda esse vídeo nas páginas, nos perfis, nos grupos, compartilha com um amigo, deixa seu like, é muito importante. O nosso alcance vai ruim, mas no Facebook especificamente, a coisa vai de mal a pior. Então, eu peço a sua colaboração. Inclusive, vou até recapitular aqui, uma das manchetes que tivemos pela manhã, ou melhor, um dos desdobramentos que tivemos pela manhã. O Choquei, aquele perfil que a gente pode comparar a sujeira do esgoto da Globo Lixo, tentou lacrar contra o Milton Neves. Eles disseram aqui, famosos, e disseram o que o Milton Neves falou. Talvez a pior abertura de Olimpíadas é a história dos jogos, de jornalista Milton Neves. Jogando ali, né, o Milton contra os seus seguidores. E aí, eis que o Milton deu a catracada, lapada com os dois pés do peito. Sim, um jornalista de 73 anos nessa foto, cansado pela idade, tristeza e trabalho árduo de décadas. E que, obviamente, jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer, usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Desejo que usem a sua influência para o bem, e não para induzir jovens a tirarem as suas vidas. Quero que se exploda o cancelamento de vocês. Olha, cirúrgico. Acho que essa é a palavra que eu defino o que Milton Neves traz. E só para contextualizar isso aqui que Milton Neves fala, deixa eu mostrar para vocês algo que eu percebi que começou a acontecer com todos os vídeos compartilhados sobre as Olimpíadas. inclusive eu não sei como o vídeo anterior não caiu. Não sei se foi o tema, não sei o que aconteceu. Mas agora, nesse exato momento, se vocês entrarem na rede social do Elon Musk, praticamente todos os vídeos estão aqui, o vídeo não está disponível. Caiu tudo, derrubaram tudo. E a Tsuki questiona, a abertura da cerimônia não está mais disponível. Será que deu ruim? Isso aqui é no próprio canal da Olimpíada. Algo estranho está acontecendo. E falando em Elon Musk, o mais interessante é que ele mesmo já percebeu que a coisa está de mal a pior. E ele fez um post aqui. E ele foi um cara que até me surpreendeu. Ele postou ali a abertura lá da da Torre Eiffel, admirando. Só que no momento que ele postou a foto, ela emitia algumas imagens ali com ocultismo, incluindo. E aí agora ele comenta, a menos que haja mais coragem para defender o que é justo e correto, o cristianismo perecerá. E puxando um gancho disso que o Elon Musk comentou, o Rafael Gloves trouxe aqui um vídeo que eu não sei de quando é, mas ele se faz bem atual. É do Frei Gilson, não conheço também, eu sou evangélico, então não conheço as figuras da Igreja Católica, mas gostei muito do que esse Frei compartilhou aqui. E aí o Rafael comenta, né? Na última semana um podcast famoso chorou com suas palavras. Segurem essa pedrada aqui. Tudo a ver com o momento exato que vivemos. Prestem atenção, isso aqui inclusive contextualiza tudo que eu falei no vídeo anterior que foi derrubado. Só que eu trouxe com passagens bíblicas, li a Bíblia para vocês aqui, enfim, fiz muita coisa que eu sei que não poderia ter feito, mas fiz. E aí deu ruim. Então o nosso alcance foi derrubado. E aqui de forma mais leve ele traduz tudo aquilo que eu falei no vídeo que foi derrubado. Ouçam bem com atenção. Também na palavra de Deus, a Kenia na palavra de Deus, todo mundo na palavra de Deus. Uma coisa é certa, o anticristo vem. Isso é óbvio, é claro. Há muitos anticristos. Isso. Depois, o principal dado que eu quero destacar é a característica do anticristo é que ele vai se desfazer de Deus. E aqui é a coisa mais grave. Porque se você tirou Deus da jogada, vai acontecer tudo o que você está falando. Ou seja, se você tira Deus, então não tem mais o bem ou o mal. Sou eu que decido o que é o bem e o que é o mal. Que é o pecado de Adão e Eva. Então, veja que o demônio não está preocupado com outras coisas. O anticristo não está preocupado com outras coisas. O anticristo só quer fazer com que o mundo creia, que o mundo acredite que Jesus não é Deus. Porque se você acreditar, Bertaldo, que Jesus é Deus, ele vai te dar moralidade, ele vai te dar palavra, ele vai te ensinar o que é o bem, o que é o mal. Você está entendendo? Claro. Se você não acreditar que Jesus é Deus, você desconsidera essa palavra, você desconsidera essa Bíblia, e aí pronto, acontece tudo o que você falou. Porque aí o homem entra no poder, desconsidera o que é o bem, o que é o mal, então família não vai ter a mesma significância que tem aqui. Homem e mulher não terá a mesma significância que tem aqui. O mundo não terá a mesma significância que tem aqui. A terra não terá a mesma significância que tem aqui. Mas eu quero que nós entendamos que o ponto chave é tirar Deus da jogada. E Futon Shin tem uma frase que eu gosto muito para a gente entender. O demônio é o macaco de Deus. Isso significa que o demônio sempre vai tentar imitar Deus. Então em toda a sua jogada ele vai tentar imitar Deus, porque ele não cria nada, ele não sabe criar nada, ele só sabe copiar. Então, por exemplo, ele vai tentar copiar uma nova religião. Mas se a religião verdadeira tem cruz, a dele não tem cruz. Se a religião verdadeira tem dogmas, a dele não terá dogmas. É sobre isso. Acredito que esse freio foi cirúrgico em todos os pontos, inclusive por ser biblicamente embasado. Por isso que ele falou, tem embasamento bíblico. E é esse o ponto que a gente tem que ficar esperto. E o que mais me preocupa, eu vou trazendo nos próximos vídeos, eu estou tentando achar, teve um dia que Lula falou para o Macron que ele devia deixar de lado essas questões aí de Deus, pátria, família, liberdade, Bolsonaro. Não falou com essas palavras, mas falou assim, esse negócio aqui de Deus tem que tirar por conta disso tudo. Ele lembrando as profecias bíblicas, nos fins dos tempos, inclusive a Bíblia vai ser retirada aí de circulação por ser considerado crime e hoje, lembrando, países como China e dentre outros aí, a Bíblia já é proibida. Se chegar lá, dá ruim. E agora vemos o Macron dobrando seu joelho para Satanás. Bom, bebida-voltas vão acontecer, isso eu não tenho dúvida. Agora deixa eu entrar aqui na cereja do bolo. Enquanto tudo isso acontece, enquanto o mundo fica em choque com essa abertura bizarra, em Terras Tupiniquins temos Mônica Bergamo expondo que tomou uma rasteira, uma pedalada de esbanja. Janja, sabe o que acontece quando uma jornalista, no caso eu, recebe a informação de que haverá uma reforma para que a primeira dama amplie sua sala no palácio? Ela procura assessoria, recebe a resposta abaixo, ela acredita, não publica. Semana depois, bingo, vai ter nova sala, dá para confiar, e aí ela expõe aqui, a conversa. Falei com a senhora, não há, ou seja, a pessoa que respondeu aqui, a Mônica Bergamo, falou, falei com a Janja, não há projeto de reforma para o terceiro andar. Tem sim, desistiram? As pessoas já foram avisadas, inclusive no cerimonial, são coisas recentes. Eu só sei disso, que não tem projeto de reforma. Parece que, assim, Dona Mônica Bergamo sentiu a rasteira. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque essa senhora tem grande participação na eleição de Lula, em viabilizar muitas burrices de Lula, muitos absurdos que Lula comete, inclusive Janja. essa senhora tem parte na perseguição que Bolsonaro sofre diariamente. E agora, o monstro que ela tanto alimentou, que tanto ela incentivou, começou a engolir. E a gente vem avisando há tempos. Hoje somos nós, amanhã serão eles. Esse monstro não tem lado. Ele não veio para destruir só a direita, só os cristãos. Ele veio para destruir todos. Ele quer todos de joelhos. E essa turma agora começa a sentir. Lembrando também, falando ainda dessa turma, que temos uma situação no mínimo estranha acontecendo na Venezuela. Muita gente não consegue chegar lá. Tivemos ontem à noite o espaço aéreo fechado, várias autoridades de outros países que foram para lá acompanhar as eleições de domingos foram deportadas. Mas, contudo, porém, entretanto, Celso Amorim pousou em Caracas sem maiores problemas. Conceito de democracia relativo, diz Lula ao defender Maduro. E é isso que comenta. Democracia relativa com democracia relativa se entendem. É só sobre isso que eu quero expor para vocês. Vamos ver se eu consigo voltar mais tarde vou dar uma olhada nos temas que temos acontecendo nesse sábado. Por enquanto é isso. Tem aí um barraco envolvendo da pena talvez eu trago para vocês. Vamos ver como vai ser o alcance desse vídeo e se eles vão devolver ou se agora a gente vai sofrer algumas penalidades já que tivemos mais um vídeo derrubado. Bom, tempos de democracia relativa. Curta, comenta e compartilhe. Se você puder e você quiser eu peço sua ajuda também além do engajamento financeiro. muito importante para nós que trabalhamos diariamente aqui trazendo conteúdos para vocês inclusive nos sábados e aos domingos e feriados. Então se você puder aqui do lado tem o QR Code abaixo tem a chave fixa e qualquer valor é sempre muito bem-vindo. Às vezes para vocês pode não ser nada mais para nós faz bastante diferença. Ok? Curta, comentem, compartilhem e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.